Fala meus irmãos, bom dia, beleza? Júnior Mendes, sete galas lenda, quarta-feira, dia 9 de novembro 2022, agora aproximadamente meio-dia, estou aqui na zona sul de São Paulo, Santo Amaro, aqui a minha frente de costas, é a estátua do Borba Gato, meus irmãos, Borba Gato! Isso aí meus irmãos, estou acelerando para Diadema, bora lá então meus irmãos, vem comigo, vem comigo! Está calor hoje, finalmente, fez quase dez dias aí fazendo frio, hoje o dia eu promete! Arradar ali, arradar! E aí? E aí? É isso aí ! E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL